Olá clientes e amigos do Gorani Auto Peças, dando seguimento aos vídeos de inspeção e embalo das setas dianteiras, produto usado original de Tally Joy 50 cilindradas. O produto foi feito primeiro passo, que é plástico filme PVC, segundo agora foi adicionado o cartão da loja e passado aqui o plástico bolho em 4 camadas. Isso porque, caso ele venha a sofrer alguma queda, ele não venha a trazer danos ao produto. O produto está intacto, sem quebras, sem trincas, na lente, tá? Então, segue aqui conforme já é de costume da loja, sempre fazer os vídeos de inspeção e embalo. Esse vídeo também garante ao cliente que o produto saiu daqui em perfeitas condições e caso venha a ocorrer algo no decorrer do caminho aí, tem até o vídeo também como prova que o produto saiu perfeito e até mesmo a restituição do mesmo pode vir a acontecer. Agradecemos pela compra e conferência e junto ao Gorani Auto Peças.